O que nós estamos assistindo dia a dia é o atestado absoluto de falência do governo. Um governo que não tem sequer a humbridade, a dignidade de reconhecer os seus erros, que não se julga no dever de explicar a população brasileira, porque o Brasil de hoje é tão diferente do Brasil cantado em versa e prosa na campanha eleitoral há poucos meses atrás. Esse é o grande momento de afirmação do poder legislativo. Nós não podemos continuar submetidos única e exclusivamente, como ocorreu ao longo dos últimos anos, à agenda do governo federal. E mais do que isso, do ponto de vista das denúncias sucessivas, das denúncias que não cessam de irregularidade, de corrupção no governo, nós devemos centrar fileiras para já imediatamente, nessa semana, colhermos as assinaturas necessárias à recriação da CPMI da Petrobras, além de outras que estão sendo também cogitadas. Mas a prioridade deve ser o Congresso Nacional retomar as investigações em relação aos desvios na Petrobras, porque nós estamos ainda apenas vendo a ponta do iceberg. Eu acho que nós temos a responsabilidade, enquanto poder fiscalizador das ações do Poder Executivo, de avançarmos nessas investigações que já vêm sendo feitas com competência pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mas o Poder Legislativo não pode deixar de dar também a sua contribuição.